Música Música Isso é o momento da mulher ficar safada Isso é o momento da mulher ficar safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O GW que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada Isso é o momento da mulher ficar safada Isso é o momento da mulher ficar safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O GW que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada Sataka chéakisым da sua casa Sataka Sataka Jaki Sataka Chak Sat unpleasant Sat kafat chak E na cachaça Cachaf A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL